A ideia expressa pelos termos destacados está corretamente identificada entre parênteses, exceto, embora é uma conjunção subordinativa de verbal concessiva, e só pode ser concessiva, nunca de finalidade, fora alternativa A, beleza? Porém, ela é diversativa, coordenativa diversativa, quando é temporal mesmo, como é comparativo, e o C não estará se não nos indignarmos, caso não nos indignemos, né? Então é condição, certinho. Alternativa A é a exceção.